Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha como é que tá o amanhecer hoje, ó. Ó. Já é seis horas em ponto. Olha como é que é linda o amanhecer o dia aqui, ó. Gente do céu! Pessoal, já é seis horas que eu fiz café. Vou tomar um cafezinho, tá bom? Deve ter cinco e meia hoje. Dormi cedo, mas acordei tarde. Aí eu vou dar uma organizadinha aqui na casa, vou lavar essas louças, deixar tudo limpinha. Vou sair um pouquinho mais tarde hoje também. Pessoal, eu fico chateada, chateada mesmo. Quando eu tenho que dar a maior... Quando eu ler uma mensagem, eu vou ter que dar a maior resposta. Aí eu fico chateada, não gosto. Eu vou ler uma mensagem assim, e a mensagem, eu vou ter que dar a maior resposta na pessoa, sabe? Eu não dou a maior resposta lá nos comentários. Eu gosto de dar a resposta é gravar um vídeo, né? E eu fico com a escura. Com a escura, tem que acender a lâmpada. Aí a pessoa fala, se eu até escuro o vídeo, tem que acender a lâmpada. Pois é. Mas eu dou, gente. Eu não me importo não, em dar uma resposta, eu dou mesmo. Sabe por quê? Porque a pessoa não tá nem aí quando vai poder fazer um comentário. A pessoa não se importa com... Isso é uma decadela sonhada. Pera aí, pessoal. Você não parece estranho desse, não, viu? É por isso que quando os comentários cheios, eu quero achar ruim, né? Não se arruma pra gravar vídeo. Se liga. Ficou melhor, gente? Não, né? Por causa do quê? Se liga. Aí a pessoa vai, manda um comentário, e eu vou responder. Aí eu sou grossa, sou mal educada. E você que mandou o comentário, não é grossa, nem é mal educada, né? Ah, respondo mesmo. Quem não gostar, não posso fazer nada, gente. Né? Aí, eu tô lá com essas louças, tô lá com as louças, né? Deixar tudo limpinho, quando tem tarde que chegar, a gente vai dar uma jantinha bem gostosa pra nós, né, pessoal? Ai, essa torneira aqui, ela caiu muito devagarzinho, que a gente... Porque a gente não pode exigir as nossas coisas. Cada torneira aqui no azul. Eu vou ver se eu consigo. Colocar uma... E eu mando as respostas mesmo, e eu já falei, eu mando a pessoa, ó. Vai cair de pau em cima de mim, eu não tô nem aí. Ai, já sei. Agora, porque eu tô aqui, eu sou obrigada, tava escutando, escutando, ou lendo comentário desagradável. Não, gente, né? Vocês que são meus inscritos, que gostam de mim, eu sei que vocês não vão fazer isso comigo, né? Mas vem sempre ver uma engraçadinha e dar um palpite na hora errada. Aí tem gente que fala que gosta de... Assim, o pessoal fala assim, quando... Lava a louça, né? Pra lavar a louça, pra dar onda pra lavar a louça. Bota o celular assim, vai assistindo os outros lavando louça, né? Ai, Jesus. A menina tava falando aqui. Pera aí, eu vou tá... Vou tá esse saliente aqui, que tem uns saliente igual uns... Tu vai ficar bem aqui, ah, mas caralho, vai zoar. Ih, tá com fome, tá com nada. Tanto tão essas fatigas, real. Gente, já é quase sete horas, se não já for sete horas, né? Acho que não é não. Não, dá pra fazer coisa aqui, era seis e quarenta e cinco. Ela saiu daqui... E aí, eu lembrei do negócio, mandei mensagem pra ela, era seis e quarenta e cinco. Agora, lavei a louça, deixei a louça lavada. O fogão limpia, que aí, quando a gente chega de noite, não tá aquela bagunça, né? De noite não, né? Que eu chego cedo. Chego cinco horas. Ontem, eu cheguei cinco, ontem saí de lá, quase três e meia. Ontem eu não... Ontem eu lavei, ontem eu não lavei, ontem foi pra passar roupa. Aí, passei as roupas. Aí, não passei as roupas tudo, porque eu me ocupei lá com outras coisas, né? E ela comprou uma carne, e eu tive que organizar essas carnes na geladeira, tudo organizadinha. Tudo num jeitinho, vamos pincar, sabe? O tanto certo de eu fazer. E lá, é muita carne, a gente tem que... Tem que saber organizar pra caber tudo no congelador da geladeira. Ainda bem que a geladeira dela é grande, não é pequena, né? Aí, a gente vai... Terminando aqui, eu vou ter que ir lá embaixo, eu vou lá na horta. Sabe? Vou comprar umas coisas lá na horta, tem que levar couve e alface. Vou passar ali na feirinha, e vou comprar laranja pra mim levar. Que ela pediu pra mim levar, né? Lá que é a feirinha lá na avista, a laranja vai, a laranja tá vindo muito luxo. Aí, ela tem que comer laranja todo dia. Aí, aqui, a feirinha aqui é a laranja de pôr, aqui só. Bem, bem suculenta, né? Aí, eu vou... Eu falei pra ela, se ela quiser só levar. Agora, eu vou querer que me levar. Olha aí, pessoal. Quando eu chegar, tá tudo sequinha. Tudo sequinha, só guardar nas coisas ali. Ai, não vejo a hora pra começar o rapazinho fazer meu armário. Não vejo a hora. Tô doida pra ele fazer esse armário logo. Vou colocar um aqui, ó. Um aqui em cima, pra gente colocar as coisas. E o pior, que o meu pagamento tá... Tá bem apertadinho. Bem arrochadinho o meu pagamento tá. A gente que tinha precisão de divulgação, manda pra mim, viu? Se tiver de alguém, manda pra mim, pra mim, divulgando essas pessoas aí. Porque quando tá ganhando meus... Minha renda, né? Mais uma rendinha, que é pra mim... Pagar minha internet, pagar minha... Minha energia. Minha energia, graças a Deus, é pouco, né? A gente economizou, eles não vão até dar mão pra economizar. Aí, esse mês, esse mês, já não vai ver outra área. Não coloca a mão pra dar mão, não. Mas, assim... Eu vou te economizar de qualquer jeito, né? Aí, Arminha, gostando, bota... Bota a... A coisa lá no canchinho lá, que... Vai lá quando ela não sai colocando, que ficou uma torre. E é mesmo, ó, gente. Se souber organizar, vai lá na teia. Aí, pessoal, tava com vontade de ir sábado pra roça, né? Deixa aqui... O sol tá... O sol tá vindo bem, né? Vontade de ir sábado pra roça. Ela falou que sábado não ia... Sábado não dá pra eu perder, não. Serviço, não. Aí, eu vou combinar. Aí, eu falei pra ela que se o outro sábado dá pra eu ir, né? Eu até esqueci de falar com a Jamila, que nós não vai. Aí, a gente vai ajeitar pra gente ir no outro sábado na roça, viu? Falar com o Eric. Aí, no outro sábado, a gente vai. O Eric quer que eu vou pra lá pra gente fazer um doce, sabe? Um doce de leite. Aí, eu vou falar com a Jamila pra gente ir no outro sábado. E aí, eu vou falar com a Jamila pra gente ir no outro sábado. A Jamila tá lavando lá. Se eu adinar pra lavar a louça, é só botar um vídeo da pessoa lavando louça. E rapidinho ela lava a louça, né? É engraçado isso, né, pessoal? Ai, ai. Lava a louça, tudo da cozinha, rapidinho. Ou então, botar uma música, né, pessoal? E mete o sarro pra cima, trabalhando. Eita. Pessoal, eu quero agradecer demais, demais. Mas não canso de agradecer a vocês, né? Eu tava falando com a inscrita no WhatsApp. E ela falando assim, Sandra. Que honra em estar falando com você, né? Que honra em estar falando contigo, gente. A honra é toda minha. Né? Porque se não fossem vocês, né? O que que adiantasse eu iria gravar vídeo? Ia ficar gravando vídeo? E não ia ter vocês pra assistir? Né? E é isso, né, pessoal? Vocês aqui. Ui. Vocês aqui as fichas empadinhas que gostam da gente. Cabelo caindo aqui. Dá uma empadinha aqui no fogão. Ó. Só passar assim pra tirar. Que onde tava fazendo a feira, a... Passar aqui, ó. E aí sujou de... Sujou de coisas e tacarotas. Pessoal, eu vou colocar o feijão de molho. Aí quando eu chegar... Quando eu chegar, eu vou... Cozinhar ele. Vou catar ele um pouquinho. Eu não vou colocar muito feijão no fogo, não. Sabe? Tá cheio de formiga. Que... Que... Que mija na... Que mija na... Bem minutinha aqui. Mija aqui. Arte pra caralho, ó. Não é nem pra lhe ver açúcar. Que tá aqui, essas... Mocré aqui. Olha aí, pessoal. Bota bem pouquinho feijão, ó. Quando o feijão é muito feijão, não pode catar assim, não. Vem, pessoal. Tem que... Colocar na mesa. E catar na mesa. Olha como é que eu tô aqui feijão. Ó. Esse feijão tem um cheiro forte. Pronto. Aí vou deixar de embora aqui. Então, какая aqui. Aí... Aí... Então... Aí. Aí... Aí quando eu chegar Só bota pra cozinhar Aí tá de molho já Aí rapidinho Cozinha Agora pra só mudar Pra limpar aqui Pra ali tá tudo limpo Pra passar ali tá tudo limpo Passar aqui a cozinha E passar um paninho Tá bom pessoal Pessoal já cheguei na minha casa Ai então vou chegar Porque tá tudo limpinho assim Tá bom Gente tá sentindo o cheiro Cheirando, cheirando É isso aqui Que tá aberto aqui em cima E eu não sei que cozinha tá cheirosa Mas é aquele negócio que tá aberto Agora vou tomar um banho Um banhozinho pra me descer ali embaixo Tá bom Fazer uma jantinha pra nós Quando eu chegar Que eu vou botar o feijão no fogo Eu não sei Tenho vontade de fazer um cuscuz na janta Um peixinho frito Até Vou até tirar aqui as coisas congeladas Aqui Eu de manhã cedo Quando eu saí Já deixei aqui tirado Sabe Ó Aí eu vou fazer pra mim Vou fazer pra mim Um peixinho frito Que tem aqui Vou fazer Vou fitar esse pedacinho de peixe pra mim E vou fazer um coração Oh meu Deus Um peixinho frito Mas o feijão não tá cozinho Não tá molinho Ai gente O culto hoje O culto hoje tá abençoado Ó Fechar a porta e a janela Pra ver se Abarca um pouquinho Né Ai gente Ai Não vai fazer o que né Gente Vocês me perdoam Mas é só pra abafar um pouquinho O som da Dos irmãos Né A pessoa tem que Glória a Deus Por ter um culto na frente Da nossa casa Né gente Pessoal Eu vou fazer um figo Fazer esse figozinho aqui Cotãozinho Pra nós O feijão cozinhou Mas ficou assim Uma cor tão feia Gente Pelo amor de Deus Que é isso Eu não coloquei A folha de louro Vou trepar vocês aqui Tá Ó Já a Milona Tá tomando banho Eu acho que eu botei Muita água Agora eu vou temperar Esse feijãozinho Só que eu vou pisar um alho Olha pra mim pessoal Vou pisar um alho Botar um cheiro verde Tá ó Vocês vão ter que me Tá Tá Vou fazer uma cor assim Gostouro A panela Vou pisar um alho Porque vocês sabem Que esse alho aqui Não está bom Ele está pisando ele Né gente Aí ó Vou pisar logo Pro alho Que está com o arroz E pro feijão E pro figo Né Pro figo também Ai gente Graças a Deus Está acabando Esse Esse alho ruim Já me deu certo o vídeo Fia Vou cortar uma cebolinha Pra colocar aqui No feijão Tá pessoal Quando começar a música Ali dos crentes Dos crentes não Dos irmãos Né pessoal Dos irmãos Deu certo o vídeo Deu Jamile Uma cebolinha Deu certo o vídeo Aí vou botar aqui Um pouquinho no feijão Acho que foi muito Um pouquinho no feijão Um pouquinho no arroz E o outro Eu boto no bife O frango Eu vou fritar E o figo Vou fazer pra mim O frango pra Jamile E o bife O figo pra mim Tá certo pessoal Fazer um feijão Bem temperadinho Né Porque nós merece O frango fritinho No jeito A Jamilinha Tchau E oii huh Tchau Beja, amigo Sábado A gente não vai para a roça, viu, filha? A gente vai para a roça outro dia, tá bom, meu amor? Sabe desse outro compromisso Ó, pessoal, o alho está aqui, ó Viu? Bota o arrozinho Um pouquinho de arroz, né? Ó Aí o feijão Mas o alho está aqui bem caprichadinho, viu, pessoal? O sal do arroz, né, gente? Hum Uuuuuh Uuuuh 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 Pessoal do céu Quero agradecer vocês De coração Viu? Estou muito grata a vocês Por assistirem meus vídeos Meus vídeos estão ótimos Tá bom? As clicadas Meus vídeos estão ótimos Tá, gente? Estou muito grata a vocês Viu? Vou colocar um pouquinho de corante Porque esse feijão Ficou com força e meia feia Sabe, pessoal? Ficou muito feia A cor desse feijão Aí vou colocar um pouquinho de A Gemini gosta de corante Do feijão, viu? Eu não coloco muito Coloca um cheiro verde também, tá? O cheiro verde Eu não tenho pimenta de cheiro Nem tenho pimentão Eu gosto de colocar pimenta de cheiro e pimentão Não vou ter Eu vou colocar um pouquinho Desse molho aqui Fica gostoso também o feijão, viu, gente? Vocês podem colocar, viu? Cortam o tomate Coloca o tomate cortadinho Pimenta de cheiro Pimentão O que vocês tiverem Na hora que eu tiver Na hora que eu for no mercado Eu vou dar pimenta de cheiro Eu amo pimenta de cheiro no feijão Eu amo Tá bom o sal Eu gosto de comida bem chegada no sal Mas a Gemini não gosta Agora Vou esperar o arroz se aprontar Quando o arroz se aprontar Aí vou pimentar Eu vou pimentar logo o frango da Gemini Vixe, Gemini A Gemini não gosta de frango com osso Aí a menina A gente tá escolhendo o que comer Graças a Deus Que minha filha pode escolher o que comer Graças a Deus Que a minha filha pode escolher o que comer agora, né? Porque primeiro a gente comia A gente fazia comida lá em casa Fazia peixe E ela não come peixe Ela não come frigo E ela nunca reclamou Ela comia o avô e o feijãozinho caladinho Ela nunca reclamou Nunca, nunca, nunca Graças a Deus Vai ser só dois pedacinhos Porque, ó Dois pedacinhos do peito Porque os outros aqui, ó Nem adianta colocar Porque ela não vai comer Graças a Deus Que eu posso dar Que eu posso dar De primeira a fazer a comida em paja milho Pra enluxar o almoço Se eu fizesse frigo Eu não tinha outra coisa pra fazer essa paja milho A gente comia o peixe Ela comia o arroz, feijão e a salada Hoje eu posso Hoje quando eu for comprar um peixe Hoje eu compro o peixe E compro um peitinho de frango pra jamile Ou eu compro um bifezinho pra jamile Primeiro não Primeiro eu não tinha isso não Eu ia comprar um figo e pronto Hoje não Hoje eu posso comprar Hoje eu posso escolher o que dá pra jamile Graças a Deus, né gente? Ela não come peixe De jeito nenhum Já tentou Brinca assim que ela não come Mas não come não Pessoal Sexta-feira Às 5 horas da manhã Eu vou levantar a barra jamile Vamos fazer o peixeão trofeiro Porque ela vai um passeio Com os professores dela Com os amigos dela, né? Do curso, né? Do curso que ela tá fazendo, né? E ela pediu pra eu fazer Mãe, faz o peixeão trofeiro Eu vou levar a ficar onde nós vamos levar uma comida E eu escolhi o peixeão trofeiro E eu vou fazer o peixeão trofeiro Eu vou... Eu vou trazer vocês pra cá Aqui tá o frigo Eu vou temperar esse frigo Não tem não Tempero nele não Bota o temperinho aqui, tá? Já eu volto Eu vou botar um pouquinho de alho Ó Um pouquinho desse alho aqui, ó Vou botar mais um pouquinho de sal Ó Aí eu passo na frigideira Pra nós comer, tá bom? Até a pouco Enquanto isso Vou tomar um gole de café Tomar um gole de café, né? Porque eu amo café Tá quente, ó Vou abaixar a fogo aqui do fogo aqui Eu abaixei o fogo do frango Que tava muito alto E ia só sapecar Não ia assar, né, gente? Eu vou ter que botar um pouquinho de água no frango Porque o frango tá sapecando Gente, olha Se você botar no fogo alto No fogo grande A carne sapeca por fora E fica frutuante Então você bota um pouquinho de água Pra ela cozinhar Tá bom, pessoal? Tá bom? O pior É que eu fritei um peixe mais cedo E eu esqueci E vou ter o frango Pra fritar no óleo do peixe Bora ver se ela vai desconfiar Ela tá lá no quarto O quarto dela tá fechado Aquela porta lá Aquela porta lá que tá aberta É do meu quarto Aquela lá que tá fechada lá É do quarto dela Sabe? Ai, ai Tá gostoso esse café Eu vou lavar essa loucinha aqui Eu vou lavar essa loucinha aqui Pra amanhã Eu amanhecer só de manhã cedo Ai, eu só faço um cafezinho Bem gostosinho pra nós Né, pessoal? Gostei olhar pra vocês Ai, amanhã eu só faço um cafezinho Bem gostosinho pra nós Né? Amanhã eu vou lá na outra Comprar uma couve Eu vou comprar a couve E eu vou comprar a alface, né? A couve pra mim E a alface pra minha patroa, né? Porque ela pediu pra mim a alface Eu fui hoje lá e não consegui achar Sabe? Eu não consegui achar a alface Eu levei só as couve Eu levei duas duas massas de couve Pra ela Aí ela deu um passo pra nora, né? E ficou com um Aí eu preciso de um Pra me fazer o feijão tropeiro Pra Jamila, né? E aí, sexta-feira A gente vai levantar bem cedinho Pra fazer esse feijão tropeiro E a gente vai aproveitar Vamos gravar esse vídeo, né? Pessoal Não tô uma besta Gente, mas tá um calor tão grande Mas eu tive que abaixar Eu tive que fechar as portas Por causa do pastor, sabe? Porque ele tava orando Graças a Deus, né? Pessoal Daqui de casa Eu escuto o culto Eu escuto tudo, né? Eu sei que não adianta A gente ficar assistindo o culto De longe Pera aí Não posso me abaixar? Não, porque tá Gente, esse YouTube Tá com tanta foscuragem Se vocês soubessem Pessoal Eu Eu ia pra roça sábado Agora Mas eu não vou Tá bom? Eu vou deixar pra ir No outro sábado, tá? Já combinei com o meu filho Eu combinei com a Jamile Aí vai fazer sábado Que vem no outro A gente vai pra roça Tá bom, pessoal? Aí meu filho falou assim Mãe É Vem pra cá pra roça Pra gente gravar vídeo Matar uma galinha Fazer um doce de leite E eu vou aproveitar Fica aproveitar com essas crianças Que é cão O menino ruim de aparecer em vídeo Gente do céu Eu queria Eu queria levar uma amiga minha Sabe? Eu queria levar uma minha amiga Ela comigo, né? Mas ela falou assim Não, Sandra Tu vem aqui pra casa Fica sábado aqui comigo E até o domingo E no outro sábado Tu vai Eu combinei com ela Eu vou lá pra casa dela sábado Vou ficar com ela lá sábado E domingo Até umas Oito horas Nove horas Eu vou embora E aí Chegar aqui Eu vou gravar o vídeo Do almoço de domingo Pra vocês Pra nós, né? Pra nós, né? E aí se tudo der certo A gente vai sábado Lá pra casa do meu filho Aí ele quer comprar Alguma coisa pra gente levar Lá ele come Por conta da Ele come lá Por conta do patrão Sabe, Tessão? Aí a gente vai ter que levar Alguma coisa Pra você Mãe Chegar aqui A gente faz Bato frango Faz um fogão caipira Aí o que faltar A gente pega Da casa da vizinha Que é Que é uma amiga Que a gente tem lá Sabe? E aí no domingo A tarde A gente vem embora Porque No domingo Na segunda Eu vou trabalhar E a Jamila vai Pro Coisa dela Né, pessoal? E ainda tem Que já tá Fidando o ano O ano Tá fidando já Né, pessoal? Meu Deus Eu vou tentar Pra ser tão rápido Né, gente? Tão rápido Tão rápido Eu vou bem Que eu vou passar Um negócio aqui Com a Jamila Já eu volto Viu, pessoal? Pessoal Eu vou passar Bem que o celular Com a Jamila Quer arrumar um pepino Aqui no nosso vídeo Tá bom? Depois a gente volta A gravagem de novo Com vocês Tá bom? Não vai dormir não A gente tá pronta já O frango O frango Já tá pronto Feijão pronto Arroz pronto Agora só o frango Aí eu vou fazer Uma saladinha De tomate Porque Vai ser só tomate lindo Viu, pessoal? Eu acho tão bem fino Vou botar só um tomatinho Aqui pra vai jantar 4 5 3 5 5 6 9 9 Salto 18 23 isso aqui é um tempero de limão sabe uma pessoa chegou aqui em casa e meteu a cara e comeu pensando que era farofa eu ri demais meninas que é sal mas eu ri demais na pessoa viu gente deixa eu falar um negócio com vocês talvez na hora de jantar eu vou jantar sozinha porque a família como sempre né chegou cansada tá postando um vídeo ali que o vídeo não tá dando certo eu não sei porquê vocês falam assim ah porque não grava vídeo todo dia a gente não grava vídeo todo dia mas acontece uma coisa assim sabe que a gente não consegue na hora de postar os vídeos dá tudo errado sabe gente e aí a gente não tá entendendo o motivo viu ela tá ali no quarto ali ó deixa eu mostrar ela pra vocês ela tá aqui ó batendo cabeça batendo cabeça já me tá batendo cabeça com os vídeos olha aí o jeito que ela tá batendo tá postando né tu vai vir jantar não foi ver minha filha jantar vem aí o vídeo que ela postou hoje que a gente fez uma comida tão gostosinha pessoal uma linguicinha com frango um arrozinho gente não sobrou um pouquinho de um grão de arroz para contar a história sabe nós comeu tudo 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 mas aí não deu certo de gravar um vídeo gente eu esqueci e desliguei o wi-fi gente não pode ligar e aí eu desliguei ai jesus mas eu não vou mais mexer mais não sabe pessoal vou deixar ela ela cuidar das coisas dela direitinho tá bom por favor vou colocar minha chanta o o o o o o o Não, 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 não. Vamos aproveitar que estamos com fome e vamos comer, porque a fome é dessas. Vem para comer, vem. Vocês estão tão longe de mim, estão tão todo mundo longe. Eu sinto falta de vocês quando vocês estão todo mundo longe de mim, viu? Que coisa! É isso aí? É isso aí? É isso aí? Eu vou guardar essa água aqui, olha. Traz um garfo ali, hein? Um garfo livre? Obrigada, minha linda. Aqui tem alho, pimenta do reino, folha de louro. Aí, o que acontece? Eu vou guardar esse molho aqui, essa água aqui. E eu vou comprar a cebolinha ali no mercado e vou fazer de novo. Não quer tomate não, Jamila? Jamila, voltou a chegar tarde de novo, viu pessoal? Esse frigo. Uma amiga minha veio aqui em casa. E eu falei para ela, não vou mexer com medo do frigo, né? Espera, meu irmão, eu tomo mais para você. Dá boa noite aqui para o pessoal, não? Basta com a cabecinha, ó. Boa noite, gente. Boa noite. Estou com muita paciência hoje não. Estou estressada. Estressada. Voltou de novo a hora. Estava bom demais para ser verdade, hein Jamila? Um dia ela veio aqui em casa. Aí eu falei para ela, bora copar o frigo, né? Fazendo tirar gosto. Aí ela não pode, né? Aí nós copamos o frigo, sabe? A gente fez tirar gosto, a gente comeu. E aí sobrou esse daqui. Aí hoje ela veio aqui de novo, né? Aí tinha um peixe. E eu falei assim, olha. Ainda tem do frigo ainda. Ela, Deus me livre, o cara nem vê frigo. Aí eu falei assim, olha. Vou fazer um frigo. Vou usar o frigo. Não é porque fica. Fica muito velho. Não presta não, gente. Né? Ela, não quero nem ver frigo na minha frente. Agora eu gosto de frigo, olha gente. Eu gosto de tudo. Eu gosto de tudo. Coração. Tudo eu gosto. Eu não gosto de bofe nem de ris. Riso eu não gosto não. Hum. Riso eu gosto mesmo. Eu nem gosto de fazer assim, o frigo inteiro não. Eu gosto de cortar e fazer assim, tipo a tirinha, sabe? Igual fazer tira gosto. Só que hoje eu peguei. Não. Vou fazer logo assim, inteira. Não tem nada não. E a Jamila está estressada. Só que. Ela que mexe com tudo no YouTube, né? Com tudo, com tudo. Ontem não deu certo o vídeo que ela gravou. Ela está tentando recuperar ele, né? Porque eu esqueci. Eu desliguei a internet, gente. Para economizar energia. Para economizar energia. Eu peguei e desliguei a internet. Já era tarde. Já peguei. Ela falou assim. Mãe, não era para ter desligado. Aí a senhora desligou e o vídeo não foi. Porque assim. Gente, eu não estou conseguindo. Assim. Eu gravo no meu celular. E do meu celular eu passo por dela. Porque o meu. Nenhum aplicativo não está dando certo, gente. Para gravar. Para editar. Nem postar meus vídeos. Nenhum aplicativo. Todos que ela baixou. Não está dando certo. Eu não sei que mistério é esse, né? E aí a gente grava o vídeo no meu. E passa por dela. E aí deu errado. E aí vou ter que trocar do celular. Porque o meu celular não presta. Aplicativo nenhum pré aceita. E aí. Na hora que eu pagar esse daqui. Eu tenho que trocar do celular. O próprio melhor. Não é né menina? E aí ela fica. Ela fica estressada. Porque. Tem as coisas da escola. Tem as coisas do projeto. Aí tem os vídeos né. E aí. E aí. Por Deus. Eu paguei meu aluguel. Por Deus. Eu comprei. A cama da Jamila. E eu ia pagar 300 reais. E aí quando eu paguei todas as coisas que eu devia. Que eu fui ficar. Era 500 reais só o meu dinheiro. Só 500 reais. E aí eu peguei e falei para a minha patroa. Ela me adiantava 200 reais. Porque. Aí ela tem minha internet. E a minha energia. A internet é 129. E a minha. A minha energia 70. E aí. Eu falei, Senhor, vou entregar nas tuas mãos e espero que o Senhor resolva para mim, porque eu não tenho outra coisa para não fazer, não. E aí... E a minha filha queria fazer um feijão tropeiro. E cadê o dinheiro que eu faço material que você já foi tropeiro, não é? Eu falei com uma amiga minha. Minha que compra as coisas para mim, ela quer, isso, 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 ela pegou e comprou. Minha que���ina. Minha quebrinha. Minha quebrinha. Minha. Minha quebrinha. Minha quebrinha. Minha, por um giro. Aqui ó, a tarefa aqui ó, para nós pagar, é, eu não recebi o meu pagamento, né, do YouTube, só que a gente fosse mais, até dia 26, para pagar para nós, e aí se eles pagarem até dia 26, até dia 26, né, hoje ainda é 22 ainda, né, aí eu pago minha internet, pago minha energia, coisa do meu gás, coisa das minhas coisas tudo, pago a minha amiga, obrigado viu, eu vou ter comprado as coisas para mim, tá, e ela falou assim Sandra, vai ser assim, quando eu precisar, tu me ajuda, enquanto tu precisar eu te ajudo, tá bom então mãe, Então pessoal, espero que tenham gostado do vídeo de hoje viu, o vídeo que eu fiz, o vídeo que eu fiz, não foi bem, bem aceito, né, que foi da papioca, foi péssimo, 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 ninguém gostou do meu vídeo da papioca, né, mas fazer o que né, então, um beijo, boa noite, obrigado, e até amanhã, tá bom pessoal? Música Música